Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Desculpa pela ausência, tô aqui procurando casa, a gente vai se mudar, então parece que deu tudo certo com um apartamento que a gente viu, então eu vou voltar com os vídeos no canal brevemente, assim com frequência, né? E olha, tá levando. Se você não me conhece, aqui eu falo bastante sobre a nossa religião, né? Somos cristãos, o que que tá acontecendo no Brasil e no mundo, o que que a gente pode aprender com o que está acontecendo. Eu tô pra fazer esse vídeo já faz um tempo, que é o vídeo sobre a série do Netflix da Luísa Sonza. Sonza? Sonza? Eu não sei falar direito o nome dela. Passar pelo gelissal não é fácil. Com o carrinho. Tô empurrando uma mão só. Eu tô pra fazer esse vídeo já faz um tempo e eu não consegui, devido a essas coisas que eu falei que aconteceu. Tava numa bateria de show que eu fiz sete... A Netflix, né? Todo mundo sabe, ela tem os viés mais progressistas, então ela tá pegando algumas pessoas e fazendo algumas séries. A mesma coisa que aconteceu com o David Leonardo, né? Que tem aí o seu vídeo aí na Netflix. É claro que a Netflix escolheu o David Leonardo pra fazer, porque ele é aquele pregador paz e amor, né? Que prega o Jesus amor, mas não prega o Jesus leão que vem pra... O cordeiro que morreu e que virá pra nos julgar, né? Em Apocalipse tá bem claro que Jesus virá pra nos julgar. Então, é claro que a Netflix escolheu o David Leonardo. Mas, falando da Luísa Sonza, que eu acho que as pessoas têm que assistir, principalmente líderes de jovens. Aqui vai um alerta para os líderes de jovens. Assistam tudo o que vocês puderem assistir, né? Com moderação. Mas assistam o que tá no auge. Pra saber as séries, filmes. Saber o que tá acontecendo com os adolescentes. Com as crianças, né? Mais estimulada pra vida adulta. Então, é obrigação nossa assistir esse tipo de coisa. Então, a série toda me chamou muita atenção. A gente vê a Luísa com uma transformação de rosto, de corpo, cabelo, no começo da série. Muito forte. Ela tá totalmente diferente de quando ela começou a carreira dela. Isso é óbvio. Mas, na série, deixa muito claro o quanto ela não se gosta daquele jeito. Isso tá de boa, galera. E aqui, é claro que a gente muda. Nosso corpo muda. Nosso rosto muda. E é claro que ela não se gosta porque ela não estava bonita, né? Então, ela fala assim, ah, eu preciso de um tempo de mim pra minha pele voltar. Porque é muita maquiagem. Mas a gente vê bem claro que ali é um consumo de álcool, é noite sem dormir, enfim. Muitas coisas que atrapalham na beleza dela, vamos dizer assim. Mas, o ponto que eu quero aqui deixar sobre isso, sobre esse ponto, porque tem outros pontos, é que quanto mais distante de Deus, mais distante de nós ficamos. Não estou falando que a Luísa Sonza não tem Deus. Eu estou falando que, até porque somos filhos de Deus, mas podemos ficar distantes dele. É a nossa, é o nosso distanciamento. É a nossa posição. Sou eu que acabo tomando atitudes que me distanciam de Deus, que me distanciam dele, do Pai. Então, quanto mais distante de Deus, mais distante de nós mesmos nós ficamos. A gente vê isso com a Luísa, com a Priscila Alcântara, enfim. Com tantas outras pessoas. Tanto é que ela quer voltar ao seu... Ficar mais parecida com o que ela era antes. E ela volta e está todo mundo vendo a transformação dela. E como ela está muito mais bonita. Quando ela... Agora, né? Mas isso... Daqui a pouco ela faz outra mudança, porque precisa de... Para agradar o público dela, né? Então... Cada vez mais ela fica parecida com o travesti. Enfim. Mas o outro ponto, também muito importante. Ela... 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 Ela usa muito remédio antidepressivo. E alguns pontos aí que ela falou foi de haters e tal. Eu acho realmente que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na internet sobre os outros. Principalmente porque alguns julgamentos são precipitados. Como tiveram. Como que ela era... Interesseira e essas coisas. Mas... Também um outro ponto... Um outro ponto é que quando a gente se expõe... Na internet... A gente está disposto a receber alguns comentários que a gente não gosta. Isso... Isso é fato, né? E a gente tem que ter uma plena convicção de quem nós somos. Principalmente de quem nós somos em Cristo. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui bem ressaltado. O presidente da Rock in Rio fala que... E aí vale... Aí é o alerta mais importante para os cristãos. Ele fala... A Luisa... Ela não influencia... Ela me chama atenção e eu gosto dela no Rock in Rio. Porque ela não... Ela não influencia só essa geração. Ela influencia as próximas. Isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção. O que nós temos feito para influenciar a nossa geração? E o que estamos fazendo para influenciar as próximas gerações? Será que você está usando o seu poder que você tem na internet para falar? Para você pregar o evangelho? Ou você está sendo omisso? Em tudo. O que nós estamos fazendo? Nós, igrejas? A gente está preocupado somente em ter um bom som na igreja? Então, um bom... Estarmos vestidos bem? Ou estamos preocupados em deixar algo para a nossa geração? Deixar algo para os nossos filhos? Deixar algo para a geração que está vindo? Então, aí vale esse alerta para a gente. Ah, gente. Uma coisa que eu quero deixar aqui clara. No vídeo você pode falar assim... Nossa, gente. Que paradoxo. Você está falando que a menina sofreu com os ataques haters e você está fazendo um contra ela. Não estou fazendo. Aqui é um alerta para a nossa fé. Tá? É com base no cristianismo protestante. E não é a religião dela. Então, ela não pode se sentir ofendida. Porque nem eu posso me sentir ofendida com outras pessoas que têm outra religião diferente da minha. Tá? Cada um tem seus crédulos e fazem o que bem entendem. E eu sou super a favor da liberdade religiosa. Então, se o adventista guarda o sábado e eu não guardo, eu não fico... E ele fala que quem não guardar o sábado vai para o inferno. Eu não fico chateada porque eu não sou adventista. Eu não fico chateada com a muçulmana que usa véu porque eu não sou muçulmana. Então, é só um adendo que eu falei assim. Eu vou acrescentar isso no vídeo para ficar mais completinho e não ter tanta margem para erro. Tá? E é isso. Quem gostou do vídeo, se inscreva no meu canal. Curta esse vídeo. Deixe aqui os seus comentários. Comentários respeitosos, por favor. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Com comentários respeitosos no post de qualquer pessoa. Nos vídeos de qualquer pessoa. É isso. Fiquem com Deus. Beijão. E até a próxima. Gente, vocês vão ver esses vídeos aleatórios aqui. Eu coloquei mais observações no final do vídeo. Porque eu esqueci de alguns pontos. E esse ponto não é menos importante. Pelo contrário. Ele é um dos mais importantes também. Ela fala sobre ela se jogar de um prédio. Ela fala sobre a sensação de querer se matar pelas coisas que aconteceu com ela. Então, é impressionante como quanto mais distante de Deus nós estamos. Mais ataques nós sentimos sentimentalmente. Espiritualmente. E psicologicamente. Eu já passei por depressão. Já tentei suicídio. E esse é um dos pontos muito importantes aqui. Quanto mais eu me aproximei de Deus. Por mais que eu não visse saída disso. Eu me apeguei nele. E na esperança que é ele. Jesus. A Bíblia fala. Traga em seus olhos ou coração. Não lembro de fato como está o versículo. Que eu vou deixar aqui. A sua mente. Aquilo que te dá esperança. É isso que faz uma pessoa sair da depressão. E ter forças para continuar. O meu antidepressivo foi meu filho. E é um momento que eu tive depressão. Em outro momento foi Jesus mesmo. Porque eu não tinha esperança. Então, eu não tinha nem o Noah. Então, é isso também que eu gostaria de deixar. E o alerta aí. De novo. Para os líderes de jovens. Observem eles. Observem seus jovens. Tenham contato com os pais deles. É extremamente importante. Tchau. Tchau.